Você já beberam água hoje? Além de ser fundamental para o nosso organismo, milhões de pessoas e empresas em todo o mundo dependem da água diariamente. Para além de se hidratar, também cozinhar, limpar e produzir produtos e serviços. Agora, já imaginou acordar um dia e não ter mais água nenhuma? Bom, isso não é apenas uma hipótese, mas uma realidade em muitos lugares do mundo. Ah, mas isso é impossível de acontecer. É só olhar o globo terrestre. A maior parte é água. Tem gente que fala que o planeta Terra, na verdade, devia chamar planeta água. Porém, apenas 0,5% da água na Terra é água doce, utilizável e disponível. E a mudança do clima tem afetado a distribuição e a qualidade desse recurso. A crise climática é também uma crise hídrica. O aumento da temperatura da Terra, que como vimos aqui no episódio anterior, já atingiu cerca de 1,2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, afeta todo o ciclo da água e a mudança pode ser observada tanto pelo excesso quanto pela falta. E aí você pode estar se perguntando, quais impactos as mudanças do clima trarão para o ciclo da água e para o nosso abastecimento? E o mais importante, o que podemos fazer para amenizar o problema? Bom, vamos entender um pouco como as mudanças climáticas podem afetar o nosso ciclo da água. O aumento da temperatura global aumenta a umidade retida pela atmosfera, resultando em mais tempestades e chuvas mais fortes. E por mais contraditório que isso possa soar, resulta também em outros lugares períodos secos mais intensos, já que mais água evapora da Terra e os padrões climáticos globais mudam. Os desastres relacionados a inundações aumentaram 134% nos últimos 20 anos, segundo a Organização Meteorológica Mundial. No Brasil, mais de 800 mil pessoas foram afetadas por alagamentos, enxurradas e inundações em 2020, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Também é importante destacar que esses eventos climáticos extremos afetam as estruturas de água, saneamento e hidrelétricas. As enchentes podem danificar estações de tratamento de água e esgoto, interrompendo o fornecimento de água potável e causando transbordamento de esgoto para as ruas. Além disso, reservatórios de água para energia hidrelétrica podem ser danificados, comprometendo a produção de energia. Mas se, por um lado, o excesso de água impõe riscos físicos relacionados às enchentes e deslizamento, quando há escassez, não temos água suficiente para suprir as necessidades humanas básicas. Cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo já vivem em áreas onde há escassez de água. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas foram afetadas por secas e estiagens em 2020. E com o avanço da crise climática, a ocorrência de eventos extremos, como inundações e secas, tende a se intensificar e se tornar mais frequente. No Brasil, há o risco da desertificação da Caatinga, onde abrange os 9 estados do Nordeste e parte de Minas Gerais. A Amazônia passa pelo processo da savanização, ou seja, o processo irreversível de transformação de áreas ocupadas por densa vegetação em desertos parciais. As altas temperaturas no Cerrado colocam em risco as bacias hidrográficas presentes nos estados do Centro-Oeste e Sudeste. Os riscos de inundações e cheias intensificam para a região sul do Brasil, mas não esqueçamos que alguns estados da região passaram por secas imprevisíveis nos últimos anos. Além disso, ainda temos 35 milhões de brasileiros que não têm água potável para consumo. Isso é, além da crise global climática, que afeta a escassez hídrica, ainda temos pessoas, milhões de pessoas, sem os serviços em sua casa. E o que podemos fazer para minimizar o problema? Para isso, precisamos adotar medidas tanto em nível individual quanto coletivo. Você já sabe que em casa é importante adotar hábitos sustentáveis, como economizar água nas atividades diárias, consertar vazamentos e instalar dispositivos de economia de água. Mas não se esqueça de que a mudança não deve parar por aí. Além de agir individualmente, é fundamental ficar atento às políticas públicas voltadas para a preservação de água e ao papel das empresas nesse processo. As ações coletivas têm um impacto muito maior na busca por soluções sustentáveis. Portanto, é fundamental a implementação de políticas públicas voltadas para a gestão da água, como a recuperação de áreas degradadas, a implementação de sistemas de irrigação eficientes e a adoção de tecnologias de tratamento e reutilização da água. Investir em infraestruturas mais resilientes também aumenta a chance de garantir água mesmo em épocas de poucas chuvas. Também é importante investir em educação ambiental e conscientização da população sobre a importância da água e do uso sustentável desse recurso. Toda indústria depende da água e do seu processo de fabricação. Ou seja, como parte do processo material, como ingrediente, como interesse de água. O problema do estresse de água deve importar a cada CEO. E para os negócios, a água também tem um valor estratégico. A água é um insumo essencial em muitos setores econômicos, como a agricultura, mineração, energia e manufatura. E sua escassez ou má qualidade pode afetar significativamente a produção e a rentabilidade das empresas. As empresas que adotam práticas de gestão responsável da água podem se beneficiar de maior eficiência operacional, redução de custos, maior resiliência a eventos climáticos extremos e fortalecimento da reputação e da marca. Além disso, é importante ressaltar que as empresas desempenham um papel crucial no consumo de água em todo o mundo. O que significa que a sua responsabilidade não pode ser ignorada. Internacionalmente, uma das iniciativas referência para apoiar as empresas nesta jornada é a Water Resilience Coalition, uma iniciativa do Pacto Global da ONU e The Pacific Institute. The Water Resilience Coalition is an industry-driven CEO-led initiative committed to reducing global water stress by 2050. Para preservar os recursos de água doce no mundo, a coalizão prevê trabalhar com as empresas para escalar soluções por meio de ações coletivas e multiplicar o impacto através de inovação e alavancar os investimentos em água. Para participar desta iniciativa no Brasil, as empresas podem aderir ao Movimento Mais Água do Pacto Global da ONU no Brasil e, assim, ficarem alinhadas às melhores práticas internacionais. A água é um dos recursos mais importantes para a sobrevivência humana e a crise climática afeta a disponibilidade e qualidade dela. Mas ainda dá tempo de mudar esse cenário, adotando medidas para preservar e proteger esse recurso tão valioso para a sobrevivência humana e o desenvolvimento econômico. Para saber mais sobre o clima, suas conexões com o planeta e sociedade e o papel das empresas contra a crise climática, acompanhe nossa série de conteúdos nas mídias sociais.